O preço se despencou 40% hoje, canalizador arcano para mais magias, um dólar por barril, tá porra O negócio é comprar agora, tá um dólar? Pô, já pensou ter um barril de petróleo por um dólar? O que temos aqui? Doze na guarnição Vamos para você, vamos colocar um cavalo, precisa ter mais movimentação Acredito que as três cidades que estão aqui, nós e as duas, são dessa mesma facção, né, então Declarar a guerra, não tem aliados Recusa, recusa Não pode Eita porra, eu me arrependo de minha decisão Eu me arrependo da minha decisão agora Caraca, parceiro A atratalhadora? Ah, eu vou lá me matar, fazer o que? Não tenta não? Nem fudendo Nossa, calma aí É, como você vê daqui Eu vou recuar, mas eu vou falar o que tem no exército dele pra você Três monge da praga com incensário, quatro pragas de espada e escudo, duas pragas de espada e escudo, duas pragas de alabardas, um monge da praga, dois corredores noturnos, duas abominações da fossa infernal, dois logro do roedor, três cataputos garrapestes e o senhor que solta o relâmpago lá Meu amigo É, acho que não dá não É quem vê esse exército aqui é aquele que tava naquele evento lá, que apareceu os dois exércitos que ele lembra? Ah, tá, sei Só não imaginava que seria tão absurdo Essa guarnição dá Esse exército aqui peita, pode vir A fossa, a fossa infernal ali acho que você não pega, né? Ah, pega Não, abominação é difícil de peitar não É tipo um dragão Ela é brabo, mas nós é mais Vamos fazer corpo a corpo Vai atacar esse bicho ou não? Não com aquele exército ali Ah tá Morgan, por favor Surgiu uma emergência ali Ah, ali com as amazonas, aí dá né Ela fala que ela tem uma investida devastadora e tem só 28 investida Quem tem investida devastadora? As amazonas Devastating charge É que deve ser algum bônus tá ali embaixo, deixa eu ver Devastating charge Enquanto a vida dela estiver superior a 50%, elas ganham 50% de bônus de investida e 25% a mais de velocidade investida Vida inferior a 50% Aí desativa Ah tá, tá certo É, só um pouquinho bruta Bom, recuemos para cá então Recuada estratégica Eu acho que você tá com medo Com certeza O cara acabou de surgir aqui da facção, tadinho De apeitar um negócio desse Monólito é o que? Tem... Pior que não tem muralha ali né Não acabei de pegar Você é norskano também Dá uma eternidade para fazer muralha Ahn... monte A gente vai pro level 2 Ok Esperava a vez da Morgan Provavelmente deve ter outro exército desse aí porque surgiu dois naquele evento Então deve ter mais um sinistro igual a esse aí A situação é tensa e dramática Ahn... Deixa eu ver a Nakai Pra... Pauro pavoroso né Será que é só atacar esse bicho que vem junto aqui? Os humanos Não vem Grudebingros Não, não vem Essa mecânica é só nos históricos só Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo Nossa... Aqui também é automática, aí não dá Caralho Agora nesse é um deles não é tudo igual não? Do quem? Do... Do... Do Zork? Depende da cidade Isso é pra chegar e era tudo igual? É O Zarg aqui é um 3 gigante Malu Ele tem 3 gigantes no exército dele? Caralho Tipo, só pra dizer, né? Que pode E como estamos com a situação Qual o exército que está aqui dentro? O maior Ele tem que tirar o exército maior pra fora Senão eu não consigo enfrentar esse maluco Se eu tivesse uma Se você queria uma batalha, tá aí sua batalha Ah, mas não adianta Tentar atacar o maluco ali e perder o exército Deixa eu ver se eu tenho Alguma tropa Renomada Bom, o guarda da tumba não é antigrande, né? Então, essa vantagem você tem Deixa eu ver Eu tenho Esse aqui Tá, deixa eu tirar esse escalandro E esse aqui Ah, só que você viu que tá 3 por vez, né? Não, sim Vou tirar esse aqui também Da cristal vermelha Acho que eu posso deixar ele tirar uma salamandra Eu gosto da salamandra Elas são bonitinhas Vai lá 3 voador E eu não tenho mais jing É que eu esqueci que é dobro do preço É que eu uso o combo do chão mais do ar Funciona Eu não nego que funciona Só que você viu o que tem na guarnição do Gakenhoff, né? Eu vi Os vampiros Então ignora o ar Hã? Ignora o seu fator ar nessa batalha Ah, mas os vampiros, eles não tem armadura Mas se você brigar com ele no ar, você morre, velho Ataque 40 Defesa 24 Força 5 O meu Eu tenho mais força da arma e ataque e defesa E mais armadura Os voadores tem mais? Hã? Os seus voadores tem mais auto status do que o dele? Tem Ele tem 40 e 24 Ataque e defesa Quanto que tem aí? 46 e 22 Ele tem frenesi É a força da arma dele Hã? Ele tem frenesi Eu também Seu voador tem frenesi? Tá dizendo que tem Ah, você tá pegando o outro lá, não é o Terradont É, o Sprick, tá don't, alguma coisa assim Ah, tá Sprick, tá dourado Talvez dê Mas é, 4 jogo vai repitar essa putaria aqui, então Pessoal, daí eu vou ter que trocar pra guarda do templo, né? Depois da infantaria Eu até conseguiria se o meu vassalo mandasse dinheiro Cadê? Pague aluguel Tem 1400 se quiser Aluguel Aguardo o tempo É dois mil pra recrutar Mas eu não conseguiria recrutar nenhum Aluguel Tá, então O que que eu vou fazer? Só o turno? Só o turno Então O Urzague Os Tereus próximos Eu nunca entendi por que que os Reis da Tumba ficam juntando esses exércitos porcaria É suficiente Eu batei muita gente esses exércitos porcaria É nada É, olô Eu com o exército de rato consegui espancar eles Tá bom que era no tier 4, né? Eles eram um pouquinho bruto É, estratégia de scaven Ganhem eles com números A diferença é que eles não tem custo nenhum praticamente Uhum Essa que é a maravilha Não tô dizendo que eu não tenho um certo charme né Os exércitos deles Aí eu espancaria os 4 Bom, você tá chegando lá Aí você vai começar a bater neles Primeiro tem que resolver a situação rara de peste aqui Antes de ir pros Reis da Tumba Nicholas Von Mekhammer Ok Ó Ó Ó Ó os anões Ó os anões Ó Ó Ó a putaria Ó a putaria Ó Nossa, vai ser bonito De novo, tá ficando recrutando o próprio Tome Safado bem Plau Põe eu? Põe eu É TIPO Nossa Rancor riscado Lide com isso Do Geekhoff Lide com isso Que orgulho Esse aí foi comprado Que orgulho dos meus bebês Foi tudo armado pela máquina Os caras olhando de longe Feio que o lagar tá acampando ali Faz 5 turnos já O lagar tava esperando dinheiro Pra recrutar Foi se matar A guarda só Tá sem cidade Não podia colonizar Esmagador Morreu As facções do mal Estão acabando Nessa região Daqui a pouco A galera começa a se matar Aí, ó O Adalharly Do nada Então Não tem, acho que Uns 25 de corrupção Nessa ilha Tem muito Com 87 É 25 pontos, né Que eu quis dizer Tome Minha cidade Eu quero lutar Com o quê? Acho que não dá pra caitar isso aí, não Longe da praga com incendiário O que que é isso? Um bate doído Ah, tá Isso, fica aí Toma a corrupção um pouquinho Já que você devastou Exatamente Assim que você vai jogar Não é à toa Que os elfos foram engolidos Esse exército aqui É você que espancou eles Não, Clare Eles tinham a cidade ainda Antes de eu chegar lá Eu deixei eles viver O que que você quer? O que que você quer? Nem sei quem é você Nem conhece os humanos aí Meio estranho Facção de mercenários Facção de mercenários Depois dessa eu vou ter que atacar esses anãos Por quê? Aí não dá Não, eles humilharam Esse cara resolveu sua treta, mano Me humilharam assim Do nada, não Isso não dá, não Não é que eles humilharam Provavelmente os vampiros humilharam eles antes Aí tava lá no livrinho, né E não sai do livrinho Até que resolva, então Tabela da burguesia Tem Netflix? Tem Amazon Prime? Não Spotify Premium? Se tiver Amazon Prime Entra na minha Twitch, hein Ah Sai quase todo final de semana? Sim, pra trabalhar, mas Tem iPhone? Não Compra roupa todo mês? Não Viaja pelo menos uma vez por ano? E se eu fosse dono da empresa de ônibus? Os pais pagam a maioria das coisas? Não Usa Uber quase sempre, não Oxi Só fiz um ponto Boscada? Ah, não Eles atacaram a cidade lá É Os O vassal tá se defendendo Tá vivo ainda Quer dizer, mais ou menos Eu não sei se tem como vencer a não no final do jogo, não Tem sim Só se for com a artilharia Mas tem que contra-atacar deles, realmente De alguma forma Peraí que a não normalmente não tem artilharia também Só tem artilharia No infantaria Daí você pergunta, né Por que eles não colocarem a cavalaria de balde neles Ah, vai colocar Tem que colocar Tipo, nem é tão difícil, né Você pega lá, coloca E resolveu Ai, ai, vamos lá Vamos lá pro nosso dois anotos de turma Pesticida Ah, perdeu uma boa parte do exército Assim que eu gosto O Teclas pegou a cidade de baixo Que declara retorcida Muito bom Isso significa que você tá sem cidade, é isso, meu consagrado? Oh, que chato, hein Não sei cidade? Isso significa que você vai colonizar provavelmente os monolitos Vai ficar com a metade do seu exército morta E eu estarei aqui esperando E eu estarei aqui esperando Emboscado ou não? Eu vou, mas eu vou esperar eles colonizar ali E aqui também Temos 95% Tem um risco, obviamente, dele emboscar a gente Porque se que ele tem emboscada automática Deixa eu ver o que tem aqui nessa cidade Deu pra ver ainda Por que você tá invadindo o território dos elfos aí? É eles que eu quero 7 unidades mais 5 Acho que eu tô sem movimento Tá, ainda não tem crescimento aqui Tô puto, hein Por que, mano? Pra usar não E porque o caos não veio ainda Pois é Nesse ponto eu até concordo Já era pra ter chegado Caféu branco, guarnição Aqui, renda Muralha Beleza, vamos ver o que esses skis vão fazer agora Eu não consigo nenhuma tecnologia pra ganhar graças Ah, não, já vi, né Trama do fim Faz amizade com esse comandante aí Qual deles? Esse aí, Jordan, tá do seu lado Vou atacar ele Olha, não encomenda Safado Você fala que só não tá precisando de um pouquinho de balanceamento nela ainda Viscos de colonizar com esse coisinho aqui Abaixa esse cara aí Que sobrou Ah, tá Eu vou lutar, mano Um contra dois Silvânia, destruída Ah, deixa eu ver se dá Ah, eu não precisava nem Eu não preciso colonizar, é só colocar Como fala? O templo Uhum Quem é que tá do meu lado aqui? Ah, não É, nessa região aí Agora você só vai ter os fímer lá no topo do império E aí a facção do caos no forte do latão aqui em cima De facção do mal Fora esse, só os orcs aí pra baixo agora Talvez eu bata no império, sai de sacanagem Ah, aí eu duvido Ah, não quero bater no império Eu gosto deles Será que da roca aí tá Fortinho Com o Nakai eu morro Apesar que eles têm um machado superior ali Que é meio bruto Deixa eu ver Ah, tem uma ordinação boa, com certeza Tá, tem os orcs negros Tem um orc negro do renomado Só vamos E dois renomados Dois grandão E três gigante Só vamos Mas não tem aranha não? Não tem guarnição não Já salvei Ah, é, agora eu tenho vindo de magia, né Da magia Do negócio Tá O padrão Esse aqui Esse aqui Pode Pega aí Vou te dar um valor Qual é o portão? Esse aqui? Esse aqui Da esquerda Saurio Tá vendo ali no canto? Tempestade de Shulanka Não, eu não consigo ver Você não consegue ver O que eu posso invocar aqui? Não Partiu o fight? Vamos Só não sei se consigo invocar eles na... Nem começou que ela jogou magia em você já Nem começou que ela jogou magia em você Tipo, nem espera, né? Puxa, maluco Mas que corno Que corno Nossa, o Zerg é chato pra caralho, maluco Nossa, ele gastou a manhã do padgork nos monstros, velho O que é isso aí? Ele gastou uma magia que gasta muito bem de magia no grupo de monstros Tipo, não vai ajudar, né? Não dá dano nenhum Posso soltar esse aqui em cima da muralha? Legal Olha lá, em cima da muralha Dá uma olhadinha Será que pega direitinho? Que isso Já voltou pra você, na verdade Filha da puta A magia na muralha nunca dá certo Perdi a barra Perdi a toa, né? Tá Partiu o fight, velho Esses voadores, rapazes, não vai fazer nada, não? Olá, gigante Conheça o gigante rapture Olá, segundo gigante Olá, segundo gigante Eita, fiquei cego por um momento Não tô não Tá bom Não mandei aquele cometa Corrente de raio Corrente de raio Pega a de Wurzag Eu vou pegar um pouco de raio Rapidinho só pra ele ver um pouquinho da brutalidade do Rakai Desenha rápido Quem vai perceber Daqui a pouco os sauros vão começar a brigar em si Eles vão ficar se batendo Os dois sauros pra Wurzag ficando encabeçado um no outro vão começar a brigar em si Não vai bater nele Vai lá bater nele Vai E o gigante caiu Tomou muito cabeçada Caralho, o que aconteceu com ele? Um gigante morreu Outra quase Tem um aqui do meu lado Falou muito Um gigante morreu Isso, garoto. Vai lá. Tem alguém matando as minhas galinhas voadoras. Pobadentes. Não é pra me engambar não, né? Mas, tipo... O meu dinossauro é maior. Vocês vão mandar o gigante, mas... O meu é maior. Perdido. Vou mandar esse aqui pra você. Vou curar seu voador aí. O que que tem aqui? Artilharia? As artilharia lá no fundo. Não sei se você viu. Sim. Tinha infantaria lá, agora dá pra pegar. Acho que vencemos já a batalha. Estão fugindo. Pô, quando o portão abrir e sair tudo esse bicho, já teria que desistir. Só pra sacanear. Tá com uma salamandra em cima deles. Chupa. Mais um gélido. Pode dizer que tem. E os voadores. Vai fugir na área. Valdade, né? Eita! O Mago só matou 20. Uma coisa errada aí. Pena que parou de funcionar o gravador. Caraca, Averland está na mina do ferro negro ali, né? Como? Show. Vai funcionar. Vai. Não vacila comigo. É que eu tiro o gravador só pra poder carregar mais rápido. Você já viu o tempo que demora ali? Tenso. Ah, sério? Ah, mas já era pra eles só. Safados. Vai funcionar não corno. Aguenta aí. Sem pressa. Da outra vez ele não fazia isso. Só não gravava. Botei mais uma hora pra gravar. Opa. Diz que tá funcionando. Então ganhei 6k de espólio. Uma dor de cabeça. O que que tem aqui pro lado? Averland? Averland do nada chegou aí. Não tá, né? Vamos lá pra caraca o 8 pico então. Dá oi ali no... É, ali mesmo? Lua tortinha, né? Lua tortinha, né? Tá, então manter posição acho que não precisa. Montadores diz pra expirar a Lodacte aqui. Vai lá. O meu mago. O meu mago que finalmente terminei de colocar os pontos. Tá full putasso. O Naka e Junior, vamos ver. Acho que eu vou atacar a Karak Hino. Ele tá pedindo. Cara, que Hirn, mas tá longe pra caramba. Caraca, Horn. Eu nunca lembro onde fica todo esse maluco aí. Eu tô completamente perdido, igual Klandianão que você tá falando, mas tudo bem. Deixa eu olhar aqui ó. É esse aqui ó. Caraca, Hirn. Tá aqui ó. Cara, que Hirn. Do lado. Ok. Qual que você tinha ouvido? Cara, que Hirn, tá longe de você. Tá aqui do lado. Por que que você ia atacar eles já? Eu não gosto já não. Eu não gosto já não, tá com eles com todo mundo. Isso não veio ao caso. É jeito estranho de não gostar. Tá parecendo uma figura pública conhecida que fala que não gosta de outra figura pública conhecida, e faz altas relações com essas figuras públicas. Sentiu uma indireta pra alguém. Não trabalha com nomes. Só quem acompanha o cenário aqui entendeu. Tá, e algum carregamento aí eu pergunto. Essa facção desse Sheik é bugada, você não consegue atacar ela. Ué. Você consegue declarar a guerra nela, mas na hora que você vai botar o mouse em cima não aparece a espadinha. Aí você não consegue atacar. Da cidade ou do exército? No exército, na cidade. Ué. O Marcos tá vivo ainda? Olha. Tá vivo lá. Você não vai lá bater nele? Foi passear em Albion. Foi passear em Albion. Olha. Três cidades. Aí conta com o Mazamundi. Tratado de Paz por 900. Ah tá, você tá bem longe vai. Vou botar em você agora. Ah, mas a máquina consegue atacar eles ou não? Não. Não? Não. Não. Nossa, eu devia ter atacado o Noctilius primeiro. Eu tava mandando todos os meus exércitos saindo da, ali da, esqueci o nome ali, daquela província ali, embaixo dos Cavaleiros de Tega, aquele deserto, tava mandando ali pra província do Gorhawk, pra ajudar ele, e tipo, a atrição do mar é muito forte, eu perdi a metade do meu exército. Aí depois eu comprei o cemitério da Galilões, aí o cemitério da Galilões, ele não deixa você tomar atrito por alto mar, eu não sabia. Ajuda pra caramba. Leijão da cova destruída. É, então, ele tava bravo, mas nem tanto, né? Vamos ver, Skavings, é hora da verdade. Tem! Uh, papai, em marcha, gostoso. Seria uma pena se eu tivesse carruagens, cavalarias, gigantes, catapultas, monstros. Vou analisar aqui o terreno. Tá, pelo menos eles pegaram a maior parte do lugar que não tem morro. Morro. Morro, eu falo. Pega esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse daqui. A abominação é tão bonita. Pode atacar por esse lado aqui, ó. Não tudo isso, né, mas suficiente pra preencher ali. Se conseguir, também coloca um pouquinho aqui, ó. A parte que tem a linha aqui, ó. Essa aqui... Tá, mas eu fico com a direita, né? Você, eu fiz essa linha aí, ó. Ah, tá. Pode colocar desse lado aí. O que tem aqui o general? O que que eu tenho aqui? Nossa, Mestre, eu tenho isso. Esses Youngbloods que eu te dei, tenta focar pra derrubar os outros dragões e a abominação. E os meios gigantes também. Meios gigantes aqui, então. Youngbrood. E aí, faltaria meio bruta. Você não consegue invocar nada? Não. Se colocar lá no fundo, só a cavalaria. Tem um corredorzinho aqui, não? Pra atacar essa cavalaria? Tem, o corredor está escondido, provavelmente, aqui, ó. Que eles têm que espreitar. Ah, tá. Será que eu taco uma unidade ali? Ou não precisa? É, eu coloquei a cavalaria lá atrás. Eu vou puxar ela na artilharia. Vai mais sentido. Doida fica aqui, pra dar um apoio. Eu vou pausar assim que começa a batalha, pra gente organizar o ataque, hein. Tá. Então, ó, cavalaria, coisas que não dá pra fazer um lendário. Pega, catapulta. Abominação, você, aqui. Aqui, aqui. Druida, aqui. Vocês, aqui. General. Que eu esqueci de posicionar, inclusive, tá lá atrás. Lá ali. Catapulta. Praga tempestuosa. Monge da Praga. Não persegue. Acho que foi. Acho que aqui também. 3, 2, 1, foi. Eita. Ó a carruagem. Toma, rato safado. Aí, os corredores noturnos. Virem a cavalaria neles lá, ó. Eita, aconteceu com o gigante ali. Muito monstro. Vamos dar uma curinha neles. Ah, o grupo é dois. Vou botar o seu gigante lá. Olha esse general neles. Ups. Cafado. É a corredora pro prêmio. Eita. Que delícia. Acabou. Não sei de onde que eles quase mataram o gigante aqui. Os meios gigantes. Abominação é muito grande. Horrível demais pra morrer. É. Que ela faz na sequência que é escravo lá. Quando ela morre. Deita derrubar um aqui. Pega, 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 pega. Vocês aqui também pegaram o general. Beleza. Eles estão em marcha. Tipo, é só perseguir lá, né? Ah, mas eles estão em marcha, né? É, é uma emboscada de cada lado. Eles nem morrer. Canta puta, é, matou o suficiente. Uma vez que eu consigo derrubar as iluminação só pra ter o prazer de ver ela caindo. Só o meio gigante dando tapinha na bundinha. Tei. Derruba. 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 É que não cai? 33 de vida. Cai, inferno. 31. 9, 13. Aí, vai nascer os rata. Ah, tá. Os que é horrível demais vão morrer. Suma daqui, Toxer. Suma daqui, playboy. Deliça. Ah, tá com falada desse load. Do quê? Do load de batalha. Clã roedor destruído. Também acho que a última vez que a gente gravou só tinha batalha, né? É, tem hora que é só batalha, tem hora que é mais para pra respirar um pouco. Pacto de inagressão? Ah, tá. Não vou pagar por pacto. Todo cara sabe. Se você vai fazer um pacto, você tem que ganhar dinheiro com ele. Ou sangue. É, um dos dois, pelo menos. Três facções do mal aí destruídas em um turno. Ali é bruto. Vai, craca-draca. Ih. O cara não desiste, né? Geralmente eles iam para o pontão dos escombros. Geralmente ele estava indo para aquelas ruínas ali em cima. Olha os anãos, né? Sim. Também achei. Por que eu não taquei o bará que dá a base? O que? Caralho e da base? Ai, ai, ai. Você se diverte, né? É, eu acho ótimo. A cidade ali do Baragvar? Não sei. Por que eu não taquei? A gente pensa que o nego era mais apetitoso. É, faz sentido. Olha, o Cal Fran está indo para lá, parece. Safado. Carleta. Corno. E cadê a garra da morte, velho? Como que ele não tem a garra da morte ainda? Bar Sigmar, não! O que é o Servo do Câncer? O que é o Servo do Câncer? É, mas é rebelião. Ah, tá. Se a bandeira é marrom, é sempre rebelião. Eu vou mandar ali o meu exército. Só para colocar o tempo. É, mas é rebelião. Se a bandeira é marrom, é sempre rebelião. É, você esqueceu ele, né, velho? É. Você só queria usar ele para chegar em chaco, aí foda-se. Olá, rapaz. Tá, você veio me atacar com só ex-unidade e acho que você ainda tem chance de ganhar, mas eu quero testar. O cara leva 37, mas você não tem montaria, você tem magia. É, te dá esse druida, esses dois, esses dois, esses dois. O buraco é melhor ter fácil de separar. Viu? Ajuda até o meu toque. A magia do druida não gasta vento de magia, não, tá? Então fica à vontade, gente. Ah, tá. Despertar da floresta. Mas também só tem um. Umas duas vezes eu posso lançar só. Ah, tem outro druida aqui. E o senhor deserto que gasta vento de magia. Ah, é. Deixa eu ver esse centauro aqui. É igual dos homens fera mesmo. Nesse valor. Aham. Deram um ctrl ctrl. Só muda que tem umas runas desenhadas neles aí. É, mas a sua faxão inteira tem uma runa desenhada. É. É pra purificar. Pronto? Uhum. Eita. Só não bater. Bola de fogo. Eu acho que você tá tocando a novo aí. Ah, derrubou uma magia. Ela tomou dano. Corvo. Ih, eu também errei uma. Eita, ficou no meio da árvore. Mas aqui não sei aonde tá. Pronto. Beleza. Ataque-se maluco aqui. É mago lá atrás? Não. Vai que tem magia. Vai que tem magia. Vai dar uma armadura pra galera aí do seu lado. Que coisa. Ela atacou no seu senhor. Não dá nada. Não vamos ter feito nada com ele. Os centauros tão sofrendo de lado lá. Os centauros tão sofrendo de lado lá. FIRE 2, FIRE 2 Por algum motivo você está lutando contra o general dele? Sai dai do fog! Foi você? O que? Pergunto com uma brusa, um grupamento Safado Careta, lantos, luteando Quem é meu? Não Vai salvar eles Não vou conseguir perseguir essa cavalaria do caos Onde? Lá na esquerda Sobrou muito Valeu, falou, guerreiros do caos Acho que o meu central não consegue O meu está lá, mas ele não vai conseguir matar tudo Ganhamos, ia matar? Já, só tentar perseguir o máximo Chegando na linha As guerreiras do caos aqui atrás estão Tem um do outro lado lá, que é o quê? Cadê? Ninguém Cadê? Cadê? Tem cinco Aí tipo, você não pode Escolher a cidade Ih, tinha outros É, eu estou usando a cidade Você não pode nem escolher a cidade E você vai clicar lá e vai falar Eu quero pra essa cruzada Aí o Papa fala, não, não é essa Sou eu que escolho Aí ele chega outro, eu quero essa cidade Não, não é Aí, às vezes você está jogando lá com a Escócia E aparece uma cidade lá no meio da África Nossa, tem um negócio interessante na área de habilidades aqui do meu general Ah, só que só posso pegar um Tenho que fazer uma escolha Em uma delas eu ganho Antifantaria, ataque corpo a corpo e frenesi Para as unidades do meu exército Em outra eu ganho Howling Shields, que eu não sei o que é isso Mas alguma habilidade para as unidades com escudo Seis de defesa e oito de ataque corpo a corpo Para todas as unidades com escudo Do exército Ahn, ataque oportunista Também para as unidades que não são heróis ou senhores Envil de vanguarda Esse aqui Imunipsicologia para as unidades que não são heróis ou senhores Mais quinze para as unidades humanas Que não são heróis ou senhores E mais oito de armadura para humanos Que não são heróis ou senhores Envil de vanguarda é muito bom Só que eu não sei o que esse ataque oportunista faz Ahn Estou curioso para ver esse Howling Shield aqui Frenesi eu já sei o que faz Então eu vou pegar esse aqui Oito e Ataca corpo a corpo e defesa corpo a corpo Depois eu vou pegar a galera de escudo Porque eu me lembro que tem escudo Ah, vocês tem escudo Só os Viridian Lords que não tem Só os Viridian Lords que não tem Descobriu o que que é? Não, tem que pegar mais um ponto ainda Tem que pegar mais um ponto ainda Antes de aparecer a skill É a Morga? Não, é do senhor que lutou agora A Morga A Morga alcança o cara ali em cima Mas eu vou atacar com você Coloca essa bandeira aqui Pera aí Pera aí Vou chamar ajuda Morga Provavelmente vai morrer um doido agora Vai fazer automático? Tô Usa o dedo Ele vai morrer, eu tenho certeza Esse jogo aí gosta de me tratar mal Porto do Mercador de Escravos Então tá Coloca aqui Sombras de Albion A magia em Albion conjura a famosa névoa da sua própria terra natal envolvendo seus guerreiros aliados, protegendo ele de projéteis Agora quando eu lanço a magia, todas minhas unidades do mapa ganham 20% de resistência a ataques à distância Tá bom Da Morga? Não, do outro cara Descolonizaram ou destruíram isso aí? Destruíram Merda Faz parte Não dá não, velho Será que Skaven não tem a ocupar? Um grande Coloca a muralha Melhora o ouro Mostrói Esse negócio aqui de obsidiana Põe esse daqui Esse daqui pra renda Tá melhorando ainda Cidade congelada vai pro level 3 pra colocar a muralha Na verdade não Coloca isso aqui primeiro Obsidiana level 3 Ganha mais renda Ferro branco Renda Ok Morgans Ainda tem movimento Dá pra gente Dá pra gente Impedir do cara chegar aqui na ilha Coloca pra você Mais investida Nossa O cara O de cara está extremamente danificado Tem outro exército deles aqui ainda Ou foi aquele Aquele bicho do mar lá Chuchulo? Não acho que não Nem sei se tem um chuchulo aqui Não É o Malanar Malanar É Sei lá Parece ter outro exército aqui Ué Ué A legião da cova foi destruída? Isso apareceu pra mim agora? É Foi no turno anterior Não Apareceu pra mim agora Uai Tem parada errada aí meu irmão É Chegou pra mim antes que eu estou mais perto Só que não Ah Ou é porque o Adalhard está invadindo minha terra Ele já trouxe a notícia Pode ser também Ficaria boa aí Ficaria boa Vou invadir mesmo Tá achando o que? Esqueci que eu não tinha corpo Caraca Caraca Eu tenho O que que eu estou invadindo ali? É Zulfbar? É Caraca Caraca Ah tá Não posso pedir acesso militar Tinha esquecido A gente não tem nada Então Cadê o Nakai? Talvez Everland Que eu fui pro Tasso Você sabe que eu sou bruto Tá aqui Dois turnos E o ritual não está disponível Eu só preciso de uma cidade Mas liberou aí o Mago? Não Preciso de mais 25 Para poder conseguir Para poder conseguir Por isso eu estou ali para ir para o Pivo de Grog Meu Deus eles falam muito alto Não Dá um berro totalmente aleatório Ah Aí ele para Não velho Tá louco? Filha da mãe Funcionou? Por aí não dá Ah cara Ah Voltaram Não foi alto o suficiente Tem que ser alto o suficiente Para o vizinho ficar curioso E parar para ouvir Tá ligado? Ah tá entendi Mas é Apesar de para mim Passos de vizinho Não é É boa Agora Quando você vai tomar De letra De letra Tem que pegar lá Faz um ano de garantia Um ano de garantia Isso aí É verdade Ah só para te avisar Se um dia você vier para Curitiba Não peça salsicha Por que? Salsicha é o cachorro Tem o cachorro salsicha aqui Sim Então Essa é a salsicha Que existe em Curitiba Não existe salsicha Tem que pedir vina Tem que pedir vina Vina? É Nunca ouvi essa palavra Então A gente não coloca Faz cachorro quente com salsicha A gente faz com vina Que é a salsicha Sim mas a gente chama de vina Então tá certo E se eu quiser com o cachorro Qual o problema? Hã? E se eu quiser com o cachorro? Também dá um jeito Salsicha aqui Ou é o cachorro Ou é o cara do Scooby Ali ó Barag da Vasebag Ali ó O nome da cidade É O cara perde um partido Na agressão Eu falo Claro Você junta aqui as minhas 8 guerras Rapidamente Aceitou? Não Ah tá Sacanagem também né Não só se junta aqui Não vamos lá Coisa rápida Isso aí Shakira Boa Shakira Boa Shakira Shakira? É Shakara Ah tá Shakara? Pior que ele tá indo em marcha forçada perto de voca Que pena não Foi nesse momento que Karondikar sabia que havia cometido um erro Não dá também né Os caras pedem né É bom que eles não me atacaram ainda Ah? É bom que eles não me atacaram ainda Porque não deu tempo de conseguir burlar em tudo lá em cima E eles são Uma posição bem boa de me atacar A irônica na minha campanha Off Que eu tenho Quase todos os requisitos pra A campanha longa Menos o do Archon E não ganhei nem a curta ainda Beleza hein É porque a curta também depende do bug do Archon É É o cara fica lá tomando atrito no deserto Aqui o Archon já se tornou autoconsciente na inteligência artificial dele E ele sabe que jogar com o caos é um saco Aí ele fala Meu, não estou a fim velho Prefiro ficar aqui morrendo de atenção que jogar com essa facção Pelo menos no armor 1 é legal Aí você vai, ataca, devastra e fica olhando Ataca, devastra e fica olhando Não, você defende dele Ah, defender, ok Jogar, pelo amor Não, jogar com ele é horrível Não tem graça nenhuma Só com meus mods Que aí se tem demônio o caramba pra usar Pode pegar a cidade Tem vários senhores diferentes pra usar Vários campeões do caos Tem senhor pra usar de exército que é literalmente um gramunhão de asa Não é um passaralho não? Não, é outro É um demônio de corne É um capetão vermelho A gente vai jogar mais esse turno, tá? Eu amo É porque eu quero fazer um negócio ali pra ver se eu libero o croak Próximo turno eu consigo Nossa, os anões do caos declararam guerra no servo do caos Guerra civil no caos Guerra civil? Viu? Eles não se dão bem nem com os próprios aliados Eu não achei mais esses anões Eles estão na província da direita aí Dessa nova Ah, tá Vou dar uma olhada Se você estiver chegando em Caraque Azul, dá pra você entrar lá na província Vai embora? Não Está recrutando ainda, Morgan Não tem presença militar, então... É só esse aí, né? Só Eu acho até estranho que os elfos não perderam aliança com você ainda Que aliança? Os elfos O negro não tem aliança com nenhum Você tem aliança com o elfo O negro não tem nenhum Não, o negro não O outro é Por que eles perderam aliança comigo? Ah, de vez em quando eles recusam entrar em guerra Eles só querem proteger a floresta? Mas eles me amam por eu bater em elfo negro Ah, tá Como que eu tenho a mesma quantidade de força que você? Ah, boa pergunta Ah, boa pergunta O que mais pode ser feito de construção? Estrada Melhor aqui Ah, Harganeth Renda Muralha Bosque morto Level 3 Aqui Vocês abrir level Coloca rede Guarnição level 4 Na verdade Coloca esse daqui Esse daqui Beleza, acho que é isso Próximo turno morgue pega carão de carga Que tá totalmente danificada Com essas construções E o outro Eu acho que pega a tua ídolos negras Dois turnos Uh Sua cidade, se elas tão rebel... Até que tá de boa Só ferro branco que tá Negativo Mas a guarnição lá tá bem forte Vamos lá Vamos lá Será que finalmente liberará o rito? Sinto que o caminhão ficou preso na minha rua, pra variar Vamos ver Vamos ver Invocar o sludge extinto Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora? Eu não posso recrutar herói aqui, só no... Dar we No... 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 O... Vamo ver Eu tenho o skin assassino, não O chefe calango, não O macaco sauro Ele fica em senhor de exército Ele fica em senhor de exército Ah, o rito não desloca Ancião, ancião, sangue velho Mago priest não, mago heaven não, mago light Pista vermelha, de besta Cadê o slam? Ele não tá lá no final falando, sei lá, vai ficar disponível daqui a tantos turnos Não Eles não querem liberar o croak Tá difícil Vou ter que acabar a escopa, vou ter que dar uma fuçada nessa facção aí Eu acho que tem vários problemas Alcança o sofrimento aí já? Sofrimento de balaia? Ah, não é que alcança Ok Agora eu tenho todos os níveis Não tem o croak Tá tudo no máximo, Zaltar? Aham Alô Eles não gostam de mim Vamos bater nesse gesto aqui Sapão disse sem tempo, irmão Ah? Croak disse sem tempo, irmão É Tô aqui nas festinhas, tô aqui na balada, vai dar não Salamanda, aqui no croak Beleza Mais força pros croak Segura Cadê o outro aqui? Que eu vou agitar Um turno Ah, dá pra trocar as tropas, né, dele Eu troco um topo, próximo Tem mais nada pra fazer? Esse negócio que você pegou do sacerdote slime, ele já liberou automaticamente quando você clicou na parada aí? Tá dizendo três turnos ali, mas acho que é de continuação dele Não tem nenhuma descrição em cima? Ah, vai ficar disponível de tal jeito Deixa eu dar uma olhada Tinela de Schenstein, ninguém quer participar da confederação, então Tá Xolanka concede sua benção aos slãs da horta, está descendo ele Nível de recruta mais 5 para slã Só isso Ah, ele beneficia pra você recrutar slã, ele não libera um slã pra você recrutar Não Tem algum outro hito que você consegue fazer aí? Lealdade Ah, dá atrito Nas minhas regiões Do meu vassalo O mais barato que tiver aí, que tiver o mínimo de cooldown possível aí Tem que dar maestria Tenta fazer isso aí, vamos ver se quando voltar o cooldown se aparece o outro disponível Já que o outro erro é de unidade, né? É Mas sei lá Estão meio que sem opções de teste aqui Deixa eu ver... é Você consegue fazer aquele que seu vassalo faz exército? Vassalo do exército? Não sei Tem esse? Tem um aí que ele faz... Acho que é o que causa atrição e seu vassalo monta um exército É um exército de dinossauro Então Tive que juntar aqui 300 Ou agora pra fazer esse aqui do slank não deu certo O do dinossauro é 500 Que é mais 20 cidades Nossa, facçãozinha complicada, vai, precisa de uma repaginada nessa bosta Eu não sei se no Vanilla ele tem alguma dificuldade assim também Tem Eu joguei quando lançou a DLC ao comecinho e tava achando uma merda, pra falar a verdade Só que eu não achei que estaria ainda Você não ganha a bênção? Hum? Não ganha a bênção? De jeito nenhum? Eu nem cheguei a tentar esse negócio do rito despertar aí Porque eu não joguei tanto Eu joguei só as primeiras horinhas pra testar Nem sabia que estaria bugado Ah, provavelmente já tá bugado a nossa campanha Vou tentar um... Pode ser também Fazer o exército com 19 calangos Só pra liberar A galera tá se divertindo no Piratas do Caribe aqui Vem cá, todo mundo no Marvel Achei o Kroki Achei o Kroki Krogar Então eu tô mandando o Mr. President lá onde fica a batalha do Kroki Sim Que é perto do Krogar Lá em Teótica Pelo menos a batalha do Kroki foi Kroki 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 Tá tudo igual esses nomes MC Sapão É, assim fica melhor Por qual motivo a Bretonha tá tomando atrito aí? Corrupção do caos Não Por qual motivo eles foram aí tomar atrito? Aí eu não sei Saia daqui, rapaz Acho que ele te quer Por que que elas têm que pagar pra um tratado de paz onde eu tô te espancando? Vem, rato Explique Isso aí Todo mundo declarando guerra nos servos do caos Tem algum evento que apareceram eles aí de volta? Servos do caos foi o da invasão aí dos anões Não chega aqui, eu não sei Acho que chegou a primeira invasão do caos Porque tinha aparecido a invasão, a primeira lá Então talvez o Arkham apareça no turno 120 120, 130, 130, chutando no máximo 150 Acho que já falo tudo 150 Acho que tá no estudo 114, acho Só X leve, muito bem Por que não transformaram o Boris em senhor lendário? Boa pergunta Então a história é ótima E o rival dele tá no jogo Quem que é? O Kazrak? O Kazrak? O Kazrak Kaolio É, o Kazrak Kaolio Ele é Kaolio por causa do Boris É, eu lembro que você contou isso O Boris também ficou Kaolio por causa dele É Tanto que tem a campanha lá olho por olho Quando você compra DLC deles E aí Opa! Apanhou? Eu acho que sim. Aí não. Porra, Muzinho. Vou botar uma torcida pra você, velho. Mais gente declarando guerra nos servos do caos aí, gente. Não adianta bater no bicho quando ele tá morto, praticamente. Coração trevoso. Olha. Uma esfera. Esse é gótico, suave. Opa! Bars Maltaro. Vamos ver. Coração trevoso, coração pedra. Galera tem um problema sério de emoções nesse jogo. Tem uma rasa corações também que aparece às vezes. Por que Midland era o centro defensivo do Império e não o Outdorf? Provavelmente por causa da chama de Urik que eu te falei. Não lembro. O que era a chama de Urik? Um negócio que dá um boost de moral no exército.